Estou feliz, Senhor, porque me deste a vida e a alegria de ao Teu lado sempre ao dar. Estou feliz, Senhor, porque me concedeste um lugarzinho aí no céu para morar. Estou feliz, Senhor, ninguém pode negar que a alegria que Tu me deste ninguém pode tirar. Estou feliz, Senhor, feliz por Te louvar. Estou feliz da vida, feliz por Te amar. Estou feliz, Senhor, porque me deste a vida e a alegria de ao Teu lado sempre ao dar. Estou feliz, Senhor, pois puseste o meu nome no livro da vida e sempre permanecerá. Estou feliz, Senhor, ninguém pode negar a alegria que Tu me deste ninguém pode tirar. Estou feliz, Senhor, feliz por Te louvar. Estou feliz da vida, feliz por Te amar. Estou feliz, Senhor, estou feliz, Senhor, estou feliz por tudo. Estou feliz, Senhor, feliz por Te louvar. Estou feliz, Senhor, feliz por Te louvar. Estou feliz, Senhor, estou feliz por Te louvar. Estou feliz, Senhor, feliz por Te louvar. Você está no canal Carbono e está ouvindo o LP. Estou feliz, Senhor, de Jormar Lopes. Obrigado e Deus os abençoe. Estou feliz, Senhor, feliz por Te louvar. Estou feliz, Senhor, feliz por Te louvar. Como um bom cristão viver bem minha mocidade Eu gostaria de ouvir o cantar de Jesus Eu gostaria de ouvir o cantar de Jesus Pois acho que os passarinhos faziam coro pra Jesus cantar Pois acho que os passarinhos faziam coro pra Jesus cantar Eu quero ser como Pedro, me arrepender de verdade Eu quero ser como Salomão, fugir da maidade Eu quero ser como esse, eu vou morrer se preciso for Pela verdade, eu gostaria de ouvir o cantar de Jesus Eu gostaria de ouvir o cantar de Jesus Pois acho que os passarinhos faziam coro pra Jesus cantar Pois acho que os passarinhos faziam coro pra Jesus cantar Eu quero ser como Elias, vencer os profetas de bar Eu quero ser como Sansão, lutar pelo bem e não pelo mal Eu quero ser como Enaque, cantar com Deus aqui Santificar a minha vida e o dia aos céus também subir Eu gostaria de ouvir o cantar de Jesus Eu gostaria de ouvir o cantar de Jesus Pois acho que os passarinhos Faziam corpo pra Jesus cantar Pois acho que os passarinhos Faziam corpo pra Jesus cantar Pois acho que os passarinhos O Senhor prometeu me ajudar Ele é o caminho que leva aos céus Prometeu pelo seu grande amor Nessa vida comigo sempre estar Caminhar, caminhar sem nunca parar O Senhor prometeu me ajudar Caminhar, caminhar, caminhar sem nunca parar Oh Jesus, as mansões alcançar Caminhar, caminhar E o Espírito Santo Irei Nas batalhas da vida Vencerei Vencerei Tudo é transitório Aqui Sua palavra Caminhar, caminhar, caminhar Caminhar, caminhar sem nunca parar Caminhar, 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 caminhar Caminhar, caminhar sem nunca parar Caminhar, caminhar, caminhar Oh Jesus, as mansões alcançar Caminhar, caminhar, caminhar Caminhar, caminhar, caminhar Como é lindo colher avencas Colher o lírio, colher a flor Não sou contra o amor sincero Um sorriso largo e um bufalo Mas sou contra quem não estende a mão Quem nega o pão, seja pra quem for Eu sou contra quem mente na vida E quem não tem amor Eu sou contra quem mente na vida E quem não tem amor Quanta gente existe no mundo Mas o amor profundo São poucos que tem Se você quiser prosperar Exala o perfume do doce amor Mas sou contra quem não estende a mão Quem nega o pão, seja pra quem for Eu sou contra quem mente na vida E quem não tem amor Eu sou contra quem mente na vida E quem não tem amor Só olhando pra Cristo Jesus Com facilidade Com facilidade Quem nega o pão, seja pra quem for Quem nega o pão, seja pra quem for E quem não tem amor 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 Jesus, tu és pureza, Jesus, tu és amigo, Jesus, tu és sustento, És pão e és abrigo, Pação que voa em direção aos céus, Liberdade, verdade e paz és para mim muito mais, muito mais, muito mais. Pássaro que voa em direção aos céus, Liberdade, verdade e paz és para mim muito mais, muito mais. Música Jesus, tu és bonança, Um jardim florindo a mais bela flor, Pássaro que voa em direção aos céus, Liberdade, verdade e paz, Pássaro que voa em direção aos céus, Liberdade, verdade e paz és para mim muito mais, muito mais. Música 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 Sua palavra é de amor Paciência são os passos Que vencem a fraqueza e o mal A bondade, porém, é o veículo Dos raios de amor eternal Não peques mais É a ordem do Senhor Não peques mais Sua palavra é de amor A verdade é o exército Amizade é a plataforma Por onde o amor irá trilhar Não peques mais É a ordem do Senhor Não peques mais Sua palavra é de amor Não peques mais Não peques mais Não peques mais Não peques mais O céu azul Cristo já foi Preparar um lugar Só de pensar Que não haverá mais dor Fique feliz Só de pensar Só de pensar Só de pensar Só de pensar Que não é um sonho Só de pensar Que não é um sonho Só de pensar Só de pensar Que não é um sonho Que não é um sonho Só de pensar Que não é um sonho Só de pensar Só de pensar em Jerusalém e ternura Onde a despedida nunca acontecerá Só de pensar nessa grande salvação Faço do meu sorriso uma grande canção Só de pensar que não é um sonho Em realidade tudo transformará Só de pensar que verei amigos Fico feliz da vida só de pensar Só de pensar que não é um sonho Em realidade tudo transformará Só de pensar que verei amigos Fico feliz da vida só de pensar 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 Lá no mar de vidro prazeroso E daqui não mais me lembrar Cantarei o hino da vitória Da história da minha vida, Jerusalém Então, consumado tudo, tudo Enfim poderei contemplar Aquele que me deu vida nova Pra em Ti habitar Jerusalém Vivo na esperança de Jesus Cristo Vivo observando Sua lei Sua graça é que me concede A entrada triunfal do lar de além Vivo na esperança de Jesus Cristo Vivo observando Sua lei Sua graça é que me concede A entrada triunfal do lar de além Vivo na esperança de Jesus Cristo Para sempre eu ter em paz Meu coração de alegria Está feliz cada vez mais Oh, eu sinto em mim A força do Teu amor Eis a minha razão Cristo reina em meu coração Oh, eu sinto em mim Oh, eu sinto em mim A força do Teu amor Eis a minha razão Eis a minha razão Cristo reina em meu coração Ele sempre está comigo Este amigo tão real Não me importo quais agruras Estando nos seus braços eternão Oh, eu sinto em mim Não te acredito em mim Ah, eu sinto em mim Nem ou seja Não te acredito em mim Estando nos nossos braços Eu sinto em mim A força do teu amor Eis a minha razão Cristo reina em meu coração Cristo reina em meu coração As folhas de inverno que caem Parecem me dizer O mestre voltará O mundo parece esquecido Mas me encarreguei de o lembrar A paz que é o grande fator O mundo está em trevas Em guerra em vez Amor, a paz que é o grande fator O mundo está em trevas Em guerra em vez Amor, se esqueceu Das verdades mais lindas Que um dia O mestre falou E os sentimentos A paz que é o grande fator O mundo está em trevas Em guerra em vez Amor, se esqueceu Um dia aqui no canal Carbono O LP Estou feliz senhor De Jomar Lopes Obrigado e Deus os abençoe Amor, se esqueceu Amor, se esqueceu O que é isso?